Para começar o debate, eu agora vou apresentar os nossos convidados aqui do Tá Na Roda de hoje. A professora doutora Bárbara Lopes, o advogado e analista político, comentarista aqui da PAN também, Nelson Kobayashi, advogada e sócia tributária do Demarest Gisele Bossa. Seja muito bem-vinda. O analista político Marcelo Suano, também sempre presente aqui nos programas da Jovem Pan. E ele, Volnei, professor de Economia da Universidade de São Carlos do Sul, Volnei Gouveia, também seja muito bem-vindo. Eu já vou começar Suano perguntando para você, sua estreia aqui no Tá Na Roda, é uma honra ter você aqui com a gente, sobre essa situação da reforma tributária. A gente tem economistas aqui para debater sobre isso também, porque tem um lado que defende, tem um outro lado que deixa claro, a oposição teria que vetar essa reforma. E aí, sobem impostos nos serviços, sobem impostos no agro. Agora, o Lula que falou tanto o governo que o pobre vai poder viajar mais no seu governo, vão subir também. Os preços dos pacotes turísticos, quais são os pontos dessa reforma que você discorda e você acha que ela teria que ser aprovada ou não do jeito que foi na Câmara dos Deputados? Bom, inicialmente, Asmar, muito obrigado pelo convite. Você não tem noção como eu estou honrado. Você é um cara espetacular. Para mim, é uma glória eu poder estar aqui neste programa, acompanhado aqui à mesa com esse grupo, que é uma seleção. Você trabalha com esporte, é uma seleção. Então, olha, uma boa tarde para ti, para todos aqui presentes, para essa equipe fabulosa da Jovem Pan, pela qual eu sou tão apaixonado. Isso é público notório. E para esse público que nos acompanha. Vamos começar, são vários pontos. O primeiro deles, da minha perspectiva, deixando a reforma e os elementos concretos da reforma de lado. Você é a favor da aprovação dela, primeiro? Não, não sou a favor. Eu sei que muitos vão bater em mim, e eu acho pela maneira como foi apresentado. Mas isso aí eu vou tratar daqui a pouco. Primeiro ponto. E aqui pode bater, gente. Aqui o debate é esse mesmo. Eu sei. Eu sei que aqui se apanha muito, se bate muito. Mas eu vou tentar, pelo menos, dizer por qual razão eu não gostaria que fosse aprovada agora. Da maneira como foi. O primeiro problema é como foi aprovada. Esse é o primeiro problema para mim. Mas antes disso, eu tenho falado em vários lugares. Parece que aqui no Brasil tudo se brinca de engenheiro, de curso de correspondência. O cara nunca teve uma obra, nunca fez nada. Aí ele pega e faz o seguinte. Vamos fazer um prédio. Vamos começar pelo teto. Não coloca as paredes, não coloca a base, não coloca os pilares. Não fez nada. Mas começa pelo teto. Por quê? Porque a reforma tributária, para mim, é o teto de um processo de mudanças que precisariam ser feitas. Eu estou apontando isso desde a época que sua excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, foi eleito e disse que ele vai começar errado se ele não for trabalhar com uma reforma política e for trabalhar com a reforma econômica. Ele vai cometer o mesmo erro do Temer, que fez isso e acabou deixando à mercê de sempre ter que negociar. O nosso problema é a estrutura política. Mas deixando de lado a estrutura política, pensar que, para mim, da minha perspectiva, o ponto que tinha que ser trabalhado é a reforma do Pacto Federativo. É aí que está a questão. Por qual razão? Você faz uma reforma tributária que acaba concentrando mais a decisão sobre os recursos nas mãos do governo federal. E o grande problema do Brasil não é ter gente lá para decidir o que vai ser feito. É retirar Brasília e aumentar o Brasil. Então nós tínhamos que começar pela reforma do Pacto Federativo. Aí é que era o ponto principal. Além disso, qual é a grande questão dessa reforma? Ela trouxe elementos que não apenas concentram em Brasília, como ela não foi naquilo que é o mais importante. Ora, você tem que retirar, quase zerar a tributação do consumo aí, que seria se você desse mais Brasil e menos Brasília, você daria para cada estado, inclusive, o direito de fazer uma guerra fiscal. Ele diria, não, aqui eu quero botar zero, porque eu quero encher de empresa. Mas como não é possível isso, não era possível, você fez essa proposta de reforma tributária em que você extingue cinco impostos para criar três, na realidade. É o CBS, o IBS e aquele que é o diferenciado. Eles alegam que é para simplificar. Mas aí que está o detalhe. Eu ouvi coisas de deputados, com todo respeito aos deputados que vão se manifestar, coisas como, a partir de agora, o pobre saberá, terá transparência de quanto ele é tributado. Eu vou te dizer, nenhum pobre quer saber, quer transparência do quanto ele é tributado. Ele quer não ser tributado, ele quer pagar menos. E não tem garantia de que esse menos vai acontecer, mesmo porque na estrutura da proposta, ainda está em aberto a possibilidade dos estados criarem novos tributos. Não fechou, não está vedado. Ou seja, não simplificou nada do que disseram que seria simplificado. Ele torna mais simples porque ele dá racionalidade para você saber. Tem esse que é cobrado na ponta e tem esse outro que a gente está decidindo como os dois são cobrados na ponta, não mais na base. Aí você pega e diz assim, quem que vai lucrar se for cobrado na ponta? Os estados que têm mais recepção do consumo. Aí São Paulo acabaria lucrando mais? É verdade, só que tem um detalhe. Como é que você resolve o problema do equilíbrio? Ah, vamos resolver o problema do equilíbrio? Equilíbrio criando mais um órgão para a gente colocar... Que ainda será regulamentada a estruturação desse órgão para eles decidirem a redistribuição. A pergunta que todo mundo quer saber, agora para todo mundo. O pobre, né? Que a gente fala de um governo que falou que é para os pobres. Sim. Ele vai sair prejudicado ou beneficiado nessa reforma tributária? Da minha perspectiva aí, para não monopolizar, ainda nem se sabe quem será prejudicado ou beneficiado pela abertura que tem. É um negócio tão fluido. E aí a crítica final que eu ia fazer, da maneira como foi feito. Ora, da minha perspectiva, o Lira não acelerou porque ele está preocupado em fazer uma ação histórica. São 30 anos discutindo. É verdade, são 30 anos discutindo. Exatamente por quê? Porque ninguém foi no ponto básico da reforma, que é a reforma do Pacto Federativo. Aí chega lá, ele pega, e todo mundo diz assim, ah, porque ele queria ir sambar, ver o Wesley Safadão, alguma coisa lá na Disney. Não é isso não. Sabe o que ele quis mostrar? O negócio é o seguinte, Lula. Quem manda nessa parada aqui sou eu. Quer que eu te prove? Eu vou aprovar essa porcaria, queira ou não queira, porque eu quero mostrar quem está colocando as cartas. Quem coloca as cartas sou eu. Agora vem a cobrança. Mais ministérios, mais recursos, mais emendas. Virá um monte de coisa. Na realidade, o Lira só disse, quem manda na parada sou eu, eu te provo. Ó, foi muito bom. Estou vendo, Gisele, que você está querendo falar, você está concordando. Já para te botar na roda, porque o Suano falou sobre o Lira. E é exatamente um questionamento que a gente se faz. Hoje a gente vê que o homem todo poderoso do Brasil é o Lira. O Lira faz a coisa acontecer, mas aí que está toda polêmica. Mais de 7 bilhões distribuídos em emendas parlamentares com o dinheiro que a gente paga de imposto. Isso é bom a gente deixar claro. Até quando o governo vai ter dinheiro para botar na mesa? Porque a gente vê que coloca muito. É um bilhão atrás do outro. Mas será que uma hora essa fonte não vai secar? Ótima pergunta, Mário. O primeiro, uma honra estar aqui com todos vocês e todas. Esse programa coloca em perspectiva tudo o que a gente está discutindo. Suano, começo com as suas palavras. Por que trabalhar com a reforma tributária sem olhar com cuidado para a reforma do Pacto Federativo? E mais do que isso, o gasto público. É muito fácil. A gente pensa, né? A arrecadação é a fonte primária de receita. Não tem o que fazer. Estamos num Estado social, democrático, e para isso o ônus que se paga é o tributo. Para a gente ter uma sociedade teoricamente justa, buscar a livre distribuição, uma tentativa adequada de repartição dessa receita tributária. Mas para que a gente fale em aumento ou diminuição de carga, eu tenho primeiro que falar numa reforma do gasto público. Porque como a Asmar bem colocou, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de todos nós. Então, isso é um ponto pacífico. Que a gente trabalha muito para pagar esses impostos. E esses impostos são alocados da forma que o governo, porque vejam, o imposto não tem caráter finalístico. A contribuição, sim. O que significa dizer? Que você pode direcionar para determinado gasto necessário. Saúde, educação, mas o imposto, o governo faz o que quer com ele. Daí nós temos todas essa estrutura e precisarmos trabalhar em termos páticos com o gasto público. Então, voltando à sua pergunta, temos dinheiro para tudo isso? Não, não temos dinheiro para tudo isso. Então, se a gente olha para a dinâmica do governo atual, não só olhando sobre a perspectiva da reforma tributária, ontem mesmo, na sexta-feira, o PL do CARF estava comentando com os colegas do Vosso de Qualidade. Há toda uma dinâmica atrelada à arrecadação, mas a arrecadação tem que ser bem direcionada. Então, quando a gente olha para a reforma tributária, ela parece interessante? Mas ela parece interessante, Suana. Por que ela parece interessante? Porque ninguém entende como num país, quando a gente olha para a tributação indireta, que eu tenha que entender o que é ISS, ICMS, PIS e COFINS, e eu sou advogada de contencioso. Portanto, e vivi, é jogadora do CARF também, então vivo deste contencioso, que eu acho absolutamente nefasto. E que gira uma roda que, quando a gente olha tudo sendo alocado para a lei complementar em grandes pontos da reforma tributária, logo me salta aos olhos. Puxa, será que ela vai simplificar, ponto um? Ela promete simplificar porque unificaria os tributos. Ponto dois, ela promete trazer mais transparência e menos, vamos dizer, beligerância, menos atrito. Será que ela vai trazer menos atrito? Se eu não consigo enxergar de forma clara, e aí como jurista, como a lei complementar vai ser trabalhada? Porque a gente tem os pilares, mas a gente não tem o desenvolvimento, a gente já assiste na nossa guerra fiscal atual, no nosso regime fiscal atual, essa briga entre estados e essa falta de transparência. Na hora que a gente criou... Hoje vai unificar mais na mão do governo federal. Vai unificar mais na mão do governo federal? Porque eu queria que a gente falasse até uma linguagem para as pessoas entenderem, né? Para ser bem simples. O que vai acontecer? Porque a gente já falou, não dá para saber se vai pagar mais ou menos. Isso para mim é o principal. Isso é o que a pessoa está mais preocupada. Tá bom, reforma tributária, eu vou pagar mais ou menos. Para as pessoas, eu vou ser bem sincero, é o que interessa. Perfeito. Ela quer saber se ela vai pagar mais ou menos impostos. Se você olhar para a perspectiva de serviço, a tendência, como o Sônia falou, é pagar mais. Vejam, gente, hoje o setor de serviço trabalha com uma alíquota média de 3%. Se a gente olhar para a lucra real presumida, não vou nem entrar em regime de tributação nessas coisas super complexas. Mas o fato é que, se você está trabalhando com 3%, uma média a 15% desse serviço, e passa a ter uma alíquota padrão de 25%, os seus clientes nas suas consultorias unipessoais vão arcar com esse aumento de 25%? Será que o consumidor final, porque tudo que a gente está falando é o seguinte, eu tenho uma desoneração da cesta básica, isso pode ajudar? Eu tenho um cashback para o cidadão, também comum. Interessante isso na reforma tributária? E conseguiram retirar a lacração. E conseguiram, graças a Deus. Tiraram a lacração dali. O que é muito interessante. Mas me conta, Sonando, como é que vão executar e implementar esse cashback? Porque a gente já assiste os nossos bolsos. Vão aumentar o imposto sobre o serviço. Exato. E aí o cidadão comum, a gente não está migrando para uma sociedade de serviço? Na hora que a gente olha para uma sociedade de serviço, gente, todos nós somos serviços. E nós vamos conseguir passar para os nossos consumidores finais? Eu duvido muito. Então eu acho extremamente delicado. Então eu não estou dizendo que, uma vez que a gente tem uma alíquota padrão do perfume, que hoje chega a 40, e de algum absorvente ou outros itens, o que vai acontecer, cidadão? Você vai ter uma alíquota parecida nas coisas. Hoje a alíquota vai de 0 a 40, você não sabe mais ou menos. Isso tende a desonerar a cesta básica e alguns itens? Tende. Isso é positivo? É positivo. Cashback é positivo? É positivo. Não é positivo na medida que a gente não sabe exatamente como vai implementar. E por último, quando a gente vai para o setor de serviços, a economia de serviços hoje, gente, a indústria, ela está aparelhada para trabalhar com obrigações fiscais acessórios. Significa dizer, preencher a nota fiscal, conseguir fazer toda a obrigação dela para sobreviver enquanto empresa. Porque não é fácil sobreviver enquanto empresa, né? Todos nós temos as MEIs, temos o Simples Nacional, que felizmente foi mantido na proposta de reforma tributária, mas o fato é que, será que o setor de serviços, ele está preparado para esses 25%? Ele está preparado para suportar essa equalização? E mais do que isso, se ele está preparado para instrumentalizar isso, em que medida isso não chega no cidadão comum? Asmar, que é a sua última pergunta. Então, assim, quando eu olho para a perspectiva do serviço, eu acho sim que a gente vai ter um aumento de carga para o consumidor final, em certa medida, e se não, vai onerar o prestador de serviço. E isso vai encolher também a capacidade de operar deste prestador na sociedade. Porque esse cara emprega, esse cara faz girar o negócio dele, e muitas vezes, quando a gente olha para o Simples Nacional, você diz, tá bom, a gente vai poder empregar, o Simples continua, mas ele é facultativo. E a ideia, num primeiro momento, era que nem o Simples existisse, mas ele existiu porque começou a dar muita polêmica. Ô, Volnei, eu sei que você vai querer trazer o contraponto, e aí eu te pergunto como apoiar essa situação e quais são os argumentos favoráveis à reforma tributária. Porque a gente falou, taxação do serviço vai aumentar. Taxação do agro, provavelmente, vai aumentar. A gente fala também, o Lula prometeu, o governo Lula, na sua campanha, vamos fazer o pobre viajar mais. Vai aumentar, taxa para viajar, vai aumentar aí, pelo menos uns 20%. E aí eu te pergunto, qual é o ponto positivo? Porque a gente já viu alguns pontos negativos. E depois, claro, a gente vai falar como essa reforma foi aprovada. Que aí sim, é um ponto que eu tenho que questionar. Quando você coloca 7 bilhões de reais na mesa do dinheiro do povo brasileiro, a gente está falando em imposto. A gente está falando em reforma tributária. E esses 7 bilhões saíram dos nossos impostos para que essa reforma fosse aprovada. O que falavam, Ney? Como trazer um ponto positivo dessa reforma tributária? Primeiro, saudar a Bárbara, o Nelson, prazer em rever o Nelson, a Bárbara, o Marcelo e você, sobretudo, Tiago. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Bom, inicialmente, eu diria que duas certezas nós temos na vida, né? Que nós vamos pagar impostos e vamos morrer. Essas são as duas certezas que nós temos. Reforma tributária, ela não é simples em nenhum lugar do mundo. Tanto é que nós estamos discutindo reforma tributária no Brasil há 30 anos. E vale lembrar que aqui é a maior carga de impostos do mundo. Não, isso é mentira. Isso não procede. Então, todas as reportagens mentem. Não, não é a maior do mundo. Depende da lista que você faz de países. Se você pegar o da Suécia, é 50%. Os países nórdicos têm uma carga tributária muito maior. Aí você vai dizer assim, não, mas lá eles entregam um serviço público de qualidade. Exatamente. Eles entregam tudo. Lá eles entregam tudo. Educação, saúde, estrada, infraestrutura, tudo. Eu acho que aqui no Brasil, vamos qualificar o debate. Nós temos uma carga tributária no Brasil hoje que é numa média de 33%. Se você olhar o histórico de carga tributária no Brasil, desde 2000, 2002, ela vem se estabilizando no patamar de 33% do PIB. Um terço do PIB. Então, a carga tributária no Brasil não aumentou nos últimos 15, 20 anos. Como se costuma dizer. Agora, nós temos um problema que é a deficiência do gasto, que eu acho que é absolutamente legítimo esse debate. E nós não podemos perder de perspectiva o seguinte, do que é arrecadado os 33%, quanto que volta para a sociedade objetivamente. Então, o Estado financia o SUS, o Estado financia a educação, financia a segurança pública. Então... Ah, Valnei, mas isso você não vai falar. Calma aí, deixa eu falar. Isso você não vai falar. Aí você vai dizer o seguinte, Você falar que o Estado financia... Calma aí, o Estado financia a educação... Eu não estou falando só do governo Lula, não, tá? Não, não estou nem... Aí eu falo no geral. Você fala que o Estado financia a educação, financia a SUS... O que a gente vê de escândalos no SUS, na educação pública, aí não. Seria pior se não fosse financiado pelo Estado. Não, sim, Valnei. Mas do jeito que é? Seria pior. Mas o Solano te faz uma pergunta. Por quê? Por quê? Como assim? O papel do Estado é fundamental. A educação... A educação... Vamos lá, a educação e a saúde... No Brasil é ridículo. Quando você fala em educação e saúde pública, não dá. Educação e saúde são direitos... Em direitos constitucionais do cidadão comum e que tem que ser provido pelo Estado. O que eu estou falando com perspectiva? Porque é o seguinte... O que está na Constituição significa que é uma construção daqueles que lá estavam e que colocaram essa... É obrigação do Estado garantir. É obrigação da sua perspectiva política e filosófica. Se é de qualidade ou não... Seja natural. Se é de qualidade ou não, são outros 500. Claro que não, Valnei. Não estou discutindo a qualidade. Você falou que o governo oferece saúde e educação. Então vamos pensar assim. Se o governo oferece, ele tem que oferecer com qualidade. Eu tenho que trazer uma dada para vocês aqui. Em 1900... Você está dizendo assim, olha... Não é o maior... Não, mas deixa eu falar. O problema é a aplicação. Então sempre coloca assim. Vamos colocar um conjunto de pessoas que sejam santificadas... Ô Marcelo... E aí todo mundo vai descobrir... O Tiago deu uma palavra para eu falar. Deixa eu desenvolver um raciocínio aqui que eu estou sendo... Não, mas é que do jeito que você falou... Não. Parecia que o governo... Você falou assim, o governo oferece saúde e educação... Parecia que oferecia em... Opa, é papel do Estado. Por excelência, por excelência. É o papel do Estado. Sim. Como dever constitucional. É dever constitucional. Artigo 6º, 192... Vamos pegar assim, vamos colocar o número na parada. Em 1990, início dos anos 90... 65% das crianças na idade escolar estavam na escola. O Estado não era obrigado a garantir... Não era um direito e um dever do Estado... Prover a educação básica de qualidade para todas as crianças. Isso passou a vigorar a partir da Constituição de 88. Em 1990, nós tínhamos 65% das crianças na idade de escola... Na escola. Hoje, esse índice é de 98. Ora, se você olha a estatística, o país melhorou... Do seu ponto de vista da inclusão. Olha, o Estado passou a ser obrigado a não mais negar a vaga... Para o jovem, para a criança na escola. E eu sempre me remeto àquela ideia... E ouço muito isso... Assim, ah, porque no meu tempo a escola pública era de qualidade. Ela era de qualidade, sim. Porque ela discriminava. Você tinha que fazer vestibulinho, provinha... Para você entrar. Então, quem entrava? Era o filho da classe média que entrava. O filho do pobre nunca entrou. Quando o Estado passou a ser obrigado a garantir a educação de qualidade para todo mundo... Aí você criou o quê? Uma brutal demanda... E aí é uma falha do Estado. Que é prover escola de qualidade. E esse que é o debate da sociedade que tem que fazer. Mas eu te resolvi isso. Coloca tudo escola cívica e militar, ou então colégios militares. Você vai ter um nível de qualidade que é anormal. Então, Marcelo, a questão... Geometria descritiva que só se aprendia no incursos que ficaria. Ok, se isso implicar aumentar investimento para a educação, não estamos fechados. Não precisa. Não, mas a questão é isso. É colocar que esse é um dever do Estado, que o Estado tem que fazer. Isso é dever da sociedade. Aliás, a gente financia. Cabe ao Estado regular estabelecer as regras pelas quais a sociedade vai prover os serviços que a própria sociedade quer. Porque quando você fala Estado dessa maneira, você cria um conjunto de burocratas que estão lá decidindo. Não se trata disso. E para eles funcionarem, vem a questão ideológica pessoal e vem a questão administrativa que é necessária. A contraposição que você está dizendo é o mercado. O mercado não resolve isso também. Para começar... O dever do mercado é um dever constitucional de garantir o acesso. Qualidade representa a fiscalização da sociedade, dos órgãos de controle. Investimento. Investimento. Usar o dinheiro dos impostos realmente para dar qualidade. Mas a garantir o acesso é o ponto que você estava levantando. Exatamente. Esse é o ponto. Nós estamos discutindo aqui qual é a qualidade disso, se isso é feito... É, da reforma tributária. Você vê por sua qualidade. A qualidade é negativa. Não, eu vejo positivo e negativo. Aspectos positivos. É uma reforma tributária que procura simplificar o sistema. Ele procura. Ele não simplifica na sua integridade, mas ele avança nisso. Eu discordo de que a reforma tributária não é prioridade. Ela é prioridade e sempre será. Porque no caso brasileiro, reformas você faz com o país em movimento. Então é como você trocar o período do cálculo e ele em movimento. É o Brasil. Reforma tributária é uma parte. Não é a panaceia, não vai resolver todos os nossos problemas. Mas nós estamos discutindo essa há 30 anos. Vamos para partir do argumento adequado aqui. Você quer dizer que é a prioridade? Reforma administrativa. Não, estou de acordo. Você faz uma reforma de instante, você reduz o gasto. Mas não tem reforma A ou B ou C. Tem reformas simultâneas. Essa é a prioridade. Não, mas é que está o detalhe. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem a prioridade daquilo que vai mover a máquina. Aqui a... Você que é tributarista, né? Gisele, né Gisele? Quais são os princípios de um bom sistema tributário? Eu acho que esse é um ponto de partida importante para a nossa discussão aqui. O que é um... É pagar zero de imposto? Não, não é? Ok. Então nós vamos pagar um imposto. Qual é essa carga tributária adequada? A sociedade pode discutir isso. Qual é essa carga tributária adequada? Mas ele tem que cumprir, essa carga tem que cumprir alguns princípios. Quatro princípios. Primeiro, da progressividade. Ou seja, paga-se mais quem ganha mais, paga-se menos quem ganha menos. No tempo você equaliza. Porque aquele que pagava menos e passou a melhorar de vida e passou a ter uma renda maior, ele passa a pagar mais também. Ele vai embora do Brasil. É. Veja, aqui a gente está falando ainda de tributação indireta sobre o consumo. A gente não está falando de tributação sobre a renda. A gente ainda... Mas isso que o Nelson fala, isso que o Nelson fala, até para botar o Nelson na roda também. Mas é, o que o Nelson fala, porque você está falando vários pontos. E o Nelson traz um ponto positivo. Porque o Nelson, o Nelson ele traz, ele fala. Ó, tá bom, você diz, a pessoa quando ela for ganhando mais, ela vai começar a pagar mais. E ele diz com razão, né Nelson? Ou ela sai do Brasil. Porque a pessoa, se ela ficar pagando em sucesso... A pessoa da Suécia, o norueguês do céu da Noruega. Mas esse é o... Não, Ney, mas eles têm qualidade de vida. Isso não pode comparar. Mas é só uma consideração. Mas de 203 milhões de habitantes, quem pode sair do Brasil? Mas presta atenção... 203 milhões de habitantes sem sucesso. Os que ganham mais, que geram emprego. Que geram emprego para muita gente. A gente sabe a quantidade de empresário que investia muito no Brasil que está parando de investir. Isso reflete no quê? Emprego. Asmar, só para citar um exemplo do que ele falou aqui. Mas olha a mudança de postura com o Ney. Os empresários deixam de investir no Brasil para investir fora, você perde um tempo. A gente ainda não ouviu a conclusão dele. Eu vou te dar um exemplozinho, mas que é para ajudar na conclusão dele. Você falou assim, ninguém sai da Suécia. Eu não concluí dos meus princípios tributários. Não, ninguém sai da Suécia. Então eu vou te citar por que ninguém sai da Suécia. Porque Estado sabe o que é Estado e sociedade... Não, não, não é isso não. Exemplo, quando a Saab tentou participar da concorrência aqui contra a Boeing, contra a Dassault, pelo caça brasileiro, a Saab simplesmente foi para o governo sueco e chegou lá. Porra, a Dassault está interferindo, o governo francês está atuando, o Macron lá. Por que vocês não nos ajudam? Sabe qual foi a resposta que tanto o primeiro-ministro deu, quanto o chefe de Estado, ou aqueles que assessoraram o chefe de Estado falaram? Porque isso é um problema de empresa. Você tem que ser competitivo e concorrente. Não é papel meu estar defendendo o interesse de uma empresa. Você que tem que defender os seus interesses, mostrando o melhor produto, o melhor serviço, a melhor qualidade. Os americanos defendem os interesses das empresas americanas. Problema do americano, que está no caso dos suecos. Aqui que você falou, ninguém sai da Suécia. Aliás, o acordo que o Brasil fez com a Saab foi um acordo excelente, por uma razão muito simples. Você quer saber por que teve esse acordo? Porque a Dilma foi espionada naquela época, porque ela já estava fechada praticamente com o F-18. O acordo com a Saab foi excelente para o Brasil, sabe por quê? Porque os suecos estão ensinando a gente a produzir caça. Daqui a 15 anos o Brasil vai ter autonomia na produção de caça. Essa era a proposta que nós defendíamos, inclusive. Eu, particularmente, eu fui na mídia na época para defender que fosse ou o Gripen, ou fosse o F-18, desde que os norte-americanos cedessem a transferência de tecnologia, que era isso que se desejava. Mas o problema todo é o seguinte, não vem dizer que a Dilma aceitou, porque a Dilma queria a Saab. Não, não, a Dilma só fechou com a Saab, de última hora, porque chegou lá na conta dela que ela estava sendo espionada pelo governo Barack Obama. Ela se irritou e disse, a partir de agora eu não converso mais com o F-18. Mas o Barack Obama não tem nada a ver com o F-18. É isso que ela falou. O governo francês, que poderia ter fechado com o Dassault e não fechou, porque os franceses também não queriam trocar tecnologia. Sabe por quê? Não, não foi isso não, os franceses estavam até aceitando. Foram 10 coisas que foram colocadas ali, mas vou citar duas. A primeira delas, o governo francês, ele, a Dassault, quando ela participou, ela participou de 15 concorrências e foi reprovada em todas. Dessas 15 concorrências, 9 foi por corrupção. Isso que aconteceu no mundo. Aí, quando ela veio pra cá, ela veio trazer um caça que, para operar, custava três vezes mais do que custava o Gripen e custava quase que o dobro pra operar do que o F-18. Por qual razão, quase nós fechamos com a Dassault, porque aqui chegou o Sarkozy e foi sentar lá com o Lula e os dois saíram bêbados de uma sala, ou saíram levemente felizes de uma sala, e aí foi fechado com a Dassault e revoltou todo mundo. Por isso que começou do zero e a Dilma tava apontando pro F-18, não para o Gripen. Tava apontando pro F-18. Ela só fechou por uma questão política pessoal que ela descobriu que ela é legislativa. Não, Ivone, você fala, eu vou voltar pro tributário. Você pode tributar, só que você também é malandro. Você usa muitos argumentos pra tentar convencer o teu ponto de vista e o Suano tá contrapondo também. Isso é da roda. É um tema que não tem nada a ver com... Ué, mas você falou na Suécia, acontece. Porque, calma aí, eu tô dizendo, não pode comparar. Não, não, você pode estar enganando a população quando você fala, ó, na Suécia, acontece. Na Suécia ele paga imposto, amigo, mas ele tem uma escola sensacional, ele tem saúde sensacional. Ele tem tudo do mundo melhor. Porque não tem desigualdade, o pobre lá... Ou será que é porque tem menos corrupção? Será que também não pode ser por isso? Ou é porque os governantes na Suécia, eu digo geral, eles não são tão milionários quanto os governantes no Brasil? Não, ok, que tem a ver com educação. Que é o que nós estamos discutindo aqui. Eu preciso formar uma sociedade com princípios éticos, com valores do trabalho e com menor disparidade socioeconômica pra criar um país mais justo. Esse é o ponto. Eu acho que nós concordamos nesse ponto aqui, todos nós. Mas veja, deixa eu falar dos quatro princípios. Primeiro, progressividade. Segundo, capacidade contributiva. Terceiro, simplificação. E quarto, neutralidade. Ou seja, o sistema tributário não pode prejudicar o processo produtivo. O empresário não pode se prejudicar no seu processo produtivo porque o tributo tá atasando na vida dele. E ele tem que ser simplificado. Por quê? Porque o governo tem que ter facilidade pra arrecadar. Ou seja, o tributo tem que ser transparente pro consumidor, pras empresas e pro próprio governo pra fiscalizar. Veja, desses quatro princípios que eu tô colocando aqui, a reforma que tá colocada hoje, ela cumpre, em parte, a simplificação e a neutralidade e muito pouco a progressividade. E por que que eu digo muito pouco a progressividade? Porque a reforma colocou agora lá a tributação de IPVA sobre jatinhos, sobre embarcações, que eu sou favorável. Porque se eu tenho... Faz o mínimo sentido essa tributação. Se eu tenho um Celta e você tem um IAT, por que que você não paga... Tem o mínimo sentido, vou ler com todo respeito. Talcoba também, fala, por que que você... Por que que vai se cobrar IPVA de um jatinho, se não tem que asfaltar o céu? Tem uma questão muito simples, eu pago IPVA do meu carro todos os anos, porque todos os anos o governo tem que me dar condições de eu andar com o meu carro na rua, tem que asfaltar, tem que colocar sinalização, tem que pagar um guarda de trânsito. Agora o jatinho é um produto que você tem que pagar tributo sim na compra dele, na compra do combustível. Agora só por ter ele, o governo não tá... Ele não gerencia os ares, não gerencia o espaço aéreo. Sim, gerencia o espaço aéreo, mas isso tudo já tá pago. Cada vez que alguém vai usar um aeroporto, toda vez que um jatinho... Você é piloto, né, Volney? Eu como piloto sou ótimo economista. Mas vocês sabem que cada vez que um avião vai de um lugar para outro, já tá pagando tudo isso. Tá pagando o gerenciamento, tá pagando o uso do aeroporto. Vamos ser sinceros também, quando você anda de jatinho, você gasta uma fortuna. Só o que você paga de combustível, só o que você paga de manutenção, só o que você paga para comprar um jatinho que vai ter muito imposto. Imagina a quantidade de imposto que um bilionário não paga para comprar um jatinho. Aí é o que eu digo, aí vocês estão querendo forçar uma barra para dizer que a desigualdade tá aí. Mas é revanchismo. A desigualdade não tá aí. É revanchismo da desigualdade. Olha só, mas a desigualdade não tá aí. Porque eu pago IPVA no meu carro, o rico tem que pagar no jatinho dele. Os princípios que eu citei aqui, dos quatro princípios que eu citei. É isso que se trata. Não se trata de fazer revanchismo nenhum. Isso é revanchismo social. É o pobre querendo que o rico pague só por pagar. Veja, eu não sou pobre, cara. Eu sou rico e eu pagaria o tributo. Não teria problema nenhum com isso, porque eu tenho um senso de justiça, cara. Veja, eu preciso instrumentalizar a política pública para fortalecer, para combater a pobreza. Então eu tenho que dar escola de qualidade para o pobre. Eu não tenho que dar esmola para o pobre. Você sabe quando faria sentido, já que você quer uma neutralidade, uma igualdade? Você acha que qualquer governo brasileiro... Eu não tô falando só do governo Lula. Você jura por Deus que você quer dizer para mim que o governo não tem dinheiro para gerar melhores escolas públicas e melhores hospitais públicos. Ele tem, só que ele desvia. Ele desvia. Aí pessoas ficam milionárias, aí pessoas ficam bilionárias. Eu vou dar o meu exemplo. A quantidade de milionário que mora nos melhores... De políticos que moram nos melhores prédios do Brasil. Se você for pegar, a grande porcentagem, o maior número é político. Então não é só a gente falar, ah, tem que botar. Já tem dinheiro para botar, porque a gente paga pra caramba imposto. Só que não colocam. Então vamos lá. Não colocam, é você querer enganar o povo. O princípio da progressividade, eu tô alinhado contigo. O princípio da progressividade cobra-se mais de quem ganha mais. Tem que se cobrar mais do político. Tô de pleno acordo contigo. Você acha que eles vão cobrar? Mas no salário ele não ganha mais. Não, mas veja. Descordo plenamente. Veja. Você querer enriquecer um povo, empobrecendo aquele que pode dinamizar a sociedade. Sabe o que eu falo na minha sala de aula, quando eu entro no primeiro dia na sala de aula? Que são só alunos ricos. Mas é o debate, Mourinho. Você pode falar também. Mas é o que eu falo no primeiro dia na minha sala de aula? Aqui, ninguém pede desculpa por ser rico. Se quiser pedir desculpa por ser rico, vai pra uma escola que fica na beira das coisas. Vai lá na beira do Rio Tietê, que tem uma escola que você vai lá pra pedir desculpa por ser rico. Eu sou rico. E tem mais um detalhe. E tem mais um detalhe. O rico, se ele compra uma Ferrari, ele tá errado. Ele tem que comprar duas, mas uma macerá. Que pô, tem uma McLaren maravilhosa na cidade de Jardim lá. Vai lá e compra lá. Sabe por quê? Porque dinheiro debaixo do colchão, desde que seja correspondente, é papel. Só circula. Quando ele compra uma Ferrari, duas Ferraris, ele tá gerando emprego, ele tá circulando. Ele paga imposto. Ele tá pagando imposto. Então você não vai aumentar, porque se você diminuir e criar condição pro rico, ele cria um museu de carros de alta capacidade e tá circulando. Colocar um número. O Nelson trouxe um debate importante também. Você pode participar, tá? Que o debate tá bom. É disso que eu gosto. Ele tem razão também quando ele diz. Vai prejudicar muito o rico? Então tá bom. Eu vou embora do Brasil. Isso aí lá fora eu não tô prejudicado. Deixa eu falar uma coisa aqui, Tiago. Eu vou para os EUA, eu vou para a Europa, eu vou para a Ásia, eu vou para os Emirados Árabes, eu vou para o Oriente Médio. Ele faz o que ele quiser. Ele é rico. Ele tem dinheiro pra isso. E aí, quem vai pagar o pato no fundo? O pobre. Porque quando o rico sai daqui, ele deixa de gerar emprego. Eu costumo falar isso. Outro dia falaram pra mim, pô, tem um amigo teu que é milionário e não ajuda ninguém. Não faz projeto social. Eu falei, quem tá te falando que ele não ajuda ninguém? Ele gera mais de 5 mil empregos. Como que ele não ajuda ninguém? Essa pergunta é, por que ele é milionário? Por que ele é bilionário? Por que ele investiu, por que ele soube fazer o negócio dele. E quem foi que fez o trabalho dele e ir pra frente? Ah, você tá brincando? Ah, para, Valnei. E aí não, Valnei não entra nesse debate. A gente não foi de graça, recebeu o salário. Você tá entrando no debate, eu tô entrando também. Sim, mas porque ele teve uma grande ideia. Não, vamos parar aqui. Porque, ó, esse negócio também, de você criticar o empresário valorizando o salário funcionário, não. Eu não tô falando disso. Porque o empresário rala muito. Acabei de defender o empresariado aqui, tô dizendo que o empresariado paga muito imposto. Ô, Valnei, deixa eu te falar uma coisa. De novo, a gente tem que partir de uma filosofia aqui, cara. Vamos premiar quem produz. Vamos premiar quem estuda. E eu tô de acordo contigo, vamos tributar político. Vamos aumentar imposto sobre... Então, a líquida de imposto de renda, né? Você que é especialista em tributação, O Brasil tem uma carga de... Uma líquida de imposto de renda muito baixa ainda, comparativa a outros países. Poderia ser maior. Então, por exemplo, quem ganha ali acima de 8 mil reais, que vai pagar lá os... Acima disso, vai pagar 27,5. Quem ganha 30 mil, paga 27,5. Quem ganha 100 mil, paga 27,5. Veja, do total... Do total da arrecadação... Do total que o governo arrecada, 60% dessa arrecadação vem de tributos indiretos e regressivos. São impostos ruins. Que recai sobre o empresário e que recai sobre o consumidor. Qual é a reforma que a gente tem que fazer? Tira tributo desses setores, do empresário e do consumidor, e compensa do outro lado. Que é tributar renda e tributar patrimônio. Vou dar um dado aqui pra vocês. O ITR, Imposto Territorial Rural, ele representa 0,1% da arrecadação do governo. 0,1%. O Brasil não tributa propriedade. Agora vou dar outro nome pra vocês. É por isso que o agro tá com tudo. Não. É por isso que o agro tá com tudo, gerando emprego. Você tem razão, Nelson. E sendo 25% do PIB, meu amigo. É por isso que ele tá cinto, porque ele não paga tributo, cara. Em parte é porque ele não paga. A conclusão certa, por favor. Mas ele movimenta a economia. Ele não movimenta a economia? O agro não movimenta a economia? Movimenta, Thiago. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Não tô falando que o agro não movimenta a economia brasileira. Aliás, o agro, ele tem um papel importante na balança comercial brasileira. E cujos chineses são os maiores compradores da gente. O Brasil não tem que escolher amigos no mundo, nem inimigos. O Brasil tem que fortalecer a sua cadeia produtiva e fortalecer a sua indústria. Vou dar um exemplo aqui. O Brasil... Ele votou no Bolsonaro. O Brasil importa. Não se trata disso. De aprovar o Lula ou o Bolsonaro. Pois é, mas esse argumento é um argumento que foi batido durante muito tempo. Vou dar um exemplo pra vocês. A indústria brasileira, a indústria brasileira, nós produzimos tratores. A indústria brasileira, lá nos anos 90, representava 25% do PIB. Hoje representa 11%, metade. O Brasil perdeu o protagonismo na indústria. A gente parou de produzir automóvel, grosso modo, e estamos produzindo mais soja. Tem problema em produzir soja? Não. O problema é não produzir automóvel. Mas, por isso que o acordo com a Saab foi bom, porque permite ao Brasil trocar tecnologia, fortalecer mais a Embraer, pra tecnologia que a Embraer produz, poder prover mais tecnologia pra outros setores da indústria brasileira. Eu vou ter que estar na roda com o Nelson, com a Bárbara. E Bárbara, hoje o debate está muito bom. Então pode entrar. Não precisa nem me esperar pra entrar, não. Porque a gente gosta disso. É o estar na roda. Eu espero não me concluir. Olha só. Sobre a reforma tributária, mas antes disso, é um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer, graça. Gisele, perdão. Nelson. Suano. 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 Muito obrigada pelo convite. Sobre a reforma tributária, a questão é a seguinte. Ela vai passar. Por quê? Porque ela não mexe em pontos essenciais. É que eu concordo e discordo com os colegas da roda. Ela vai mexer no consumo, mais ou menos, mas não vai mexer na renda, não vai mexer no patrimônio, que afeta a questão da desigualdade. A reforma tributária não é pra tornar o Brasil menos desigual em sentido amplo. É pra dar mais eficiência ao próprio sistema tributário, que parece que é consensual. Entre nós, está desatualizada desde 1965. Ou seja, precisa se atualizar. Qual que é o ponto principal que eu concordo com o nosso colega economista? Professor de economia também. O consumo, ele atinge muito mais as classes mais pobres. O efeito dos impostos e demais tributos atingem muito mais as classes mais pobres. Então, é preciso que haja uma intervenção, ou seja, uma política pública. E a reforma tem passado com trancos e barrancos, com muito puxadinho em cima da hora, que beneficiou igrejas, o futebol, o agronegócio foi beneficiado. O agronegócio está feliz com algumas decisões. Então, a reforma tem passado do ponto de vista que, e aqui eu ponho o tom da ciência política, tem o tom do direito, o tom da economia. Então, o tom da ciência política é a reforma vai passar, mas ela não pode passar dessa maneira apressada. O Lira está dando um projeto pessoal, ele já foi reconduzido ao cargo, vamos lembrar disso. Então, tem a ver com aquela história de legado, tem a ver com buscar uma reforma depois de décadas de tentativas, e essa reforma, ela não é de agora. Ela tentou ser iniciada no governo Bolsonaro, e o ex-ministro Paulo Guedes vetou. Então, não houve vontade política do governo atual. Tudo bem, pode discordar, o importante é que é o debate. Vou esperar você encerrar. Obrigada. Eu prometo que vou concluir rápido. Então, é o seguinte, do ponto de vista que eu ponho aqui da ordem política, a reforma tributária, que buscaram alguns membros do Congresso, alguns membros do governo, tentaram, mas foi vetada pela Fazenda, ela está passando agora. Quem é o fiador? O fiador é o Lira, o fiador é o Fernando Haddad, que tem feito um grande trabalho de bastidores, no sentido de não obstruir, e o Bernard Arapi, que também é o grande pensador. Então, você tem um trabalho da relatoria, do Congresso, do governo, que estão tentando mostrar que é uma política de Estado, não uma política de governo. Até porque, de acordo com a Gisele Itaqui e todos aqui lemos sobre o projeto da reforma tributária, você tem um possível plano de transição de alguns anos, você tem também debates sobre quem vai lidar com a questão governamental. O Tarcísio era muito interessado nesse projeto. Ele conseguiu convencer não só o seu partido, como alguns dissidentes do PL, que a gente vai falar mais para frente do PL rachado. Então, e aqui eu concluo, do ponto de vista da ciência política, essa reforma tributária, ela preza a eficiência, ela não busca a tributação em relação aos mais ricos, a renda, a propriedade, ela vai afetar o consumo, tentar dar mais eficiência, beneficia vários setores e vai ficar para o segundo semestre, porque o Lira quer ampliar a sua barganha. Barganha. É isso.